Eu posso pagar um pouco menos pelo meu exército, tomando utensílio do meu exército. Can you pretend it's whatever? Assim, ele que se vire. Your marriage. Ok, thank you. Your marriage. Thank you. Também temos clans em cima de mim. Cara, declarar guerra agora em mim seria lindo. Ling tá sofrendo infinito ali pra segurar. Zero de manpower. Como a gente for... Nossa, cada stack wipe aqui seria uma maravilha, assim. E a gente tem manpower pra dar uma tancada nele. Só que eu quero spawnar primeiro o México. Tá, vamos olhar aqui, galera. Isso aqui vai terminar quando? 7 maio de 99. 15 mil anos pra fazer corno, cara, né? Fazer o quê? Cuidado não ter core creation. Eu posso declarar guerra? Já. Ok. Vou declarar guerra. Os yogurts aqui embaixo. Yogurt aqui embaixo. Cadê você? O cara aqui vai vir? Não é ruim ele vir, não. Tá, vou declarar essa guerra. Show superiority, etc. What? Não tem um diplomata? Não. Tá foando, pô. Esse cara de ming aqui tá brincando. É, não é isso, não. O cara já correu gritando, fala sério. Como que esse cara sabia que eu ia declarar guerra? Vou pegar isso aqui. A gente vai lá embaixo. Faz assim, lá embaixo. Não, esquecemos de explorar, né, galera. Paradão aqui. Nem vi. O cara aqui, ok. Você que tem o líder. Então você vai explorar em qualquer lugar. Só vai. Aparentemente eu vou ter que fazer aquilo ali. Porque senão ele vai perder a capital de novo. A gente vai parar de... O brincade até parou, né? Não, não parou, não. Assim, eu tenho quase uma nação colonial. Como que o berço do colonialismo não pode ser em mim? Cisinha, acabou. Vim pra cá agora. Será que eu consigo fazer tratado de parado separado? Consigo. Ele me dá 70 ducatos. Uau. Ducatos é muita coisa. Ah, então tá bom. 142 pontos aqui só pra fazer isso aqui. Core? Ah, tá tranquilo. Vamos ver quando isso aqui vai terminar. Quando que vai? 502 ainda. Quanto aquilo ali tem? Meu tratado de paz com a Coreia, acabou? O pior é que foi. Compensa atacar a Coreia agora? Ela no meio da guerra civil? Eu acho que não. Pra ser muito sincero, acho que não. Vou concentrar nessa batalha aqui de uma vez por todas. Meu objetivo vai ser Carlin. Carlin, ok? Ah... Oh, crap. Eu tenho... Capital de Oirat. Tá lá em cima. Porra, Oirat. Tá zoando, pô. Ele tá fazendo zoeira lá comigo. Vou colocar meu outro inimigo. Provavelmente vai ser Shagatai. Cara, Ming vai explodir sozinho. Eu nem tô zoando. Pô, não vai, mas... Os caras tão passando muito mal. Nossa, os caras tão passando muito mal, galera. Ming tá passando muito mal. Nossa, Ming tá passando mal demais, galera. É tipo, demais. Olha isso aqui. O cara tem tipo, 3... 3.5 de moral. 3.5 de moral. Eu estou sem o cara da moral aqui, ó. Esses 10%. Se a gente pegar esses 10% a mais aqui, nossa base tá sendo 3. Dá 0.3 a mais de moral. A gente vai pra 4.3. Moral bem acima dos caras. Ou a gente pode simplesmente também contratar um cara da disciplina. Também já... Já vai. Só vai. Abraça. Vai fazer sua fortuna. O problema é que quando você começa a espancar a Ming, todo mundo vem junto, cara. Aí todo mundo quer um pedaço do cara, entendeu? Tá esse cara aqui. Vamos ver se aparece o cara da moral mais barato. Ah, tem um cara nível 2 aqui. Eu não tinha visto. Cara de 38 anos. Gastei dinheiro ali a toa. Seria legal também ter um evento, né, galera? Ah, galera. E é importante lembrar que eu não peguei nenhuma ideia militar, né? Não é como se nós tivéssemos pego ideias militares. Porque, por exemplo, já pensou se eu tivesse pego militar de will? Ficar por aqui pra proteger meus vassalos hitos aqui. Cara, se meus soldados estivessem aqui, eu clicaria em negar isso aqui agora. Realmente tá na hora de declarar guerra em Ming. Muito bonito isso aí, viu? Certinho. Errado tá eu. O Eirot já tá pedindo. Ai, meu Deus. Desculpa. Grana com certeza, o Eirot. Bom, agora eles entregaram. Tá. Mais ou menos isso que a gente quer. Dá um War Happy aí. Fora de combate, né? Tranquilo. Ok. Vamos lá, galera. Porque eu não consigo fazer... Ah, eu consigo sim. Agora eu posso declarar guerra a Shagatai. Inclusive, galera, vamos colocar meu novo inimigo aqui? A Intawa. Cara, aí o Tawa tá lá embaixo. What the fuck? Tá bom? Coloca aí. Só pra gente parar de perder isso aqui. Daqui a pouco eu vou ter que declarar guerra de fato em Ashkaga, né? Terrival, galera. Terrival? Como é que faz? Terrival? Como é que a gente tá de pontuação? 229 pontos aqui e aqui. War to China. To China. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos declarar nesse cara aqui. Show superior. Acho que todo mundo vai vir. Yes. Pra gente pegar esse cara aqui. O cara saiu, porra. A gente já tá quase na hora, né, galera? A gente já foi... Onde é a outra colônia? Era aqui, né? Nossa, essa colônia tá demorando infinito. Tá, deixa eu chamar esse cara de volta. Você vem pra cá, na real. Desce pra cá. A gente precisa declarar guerra ali embaixo. E... Daí, colonizador, por favor, volta pra cá. Vamos descer esse exército. E aqui nós vamos declarar guerra agora nesse cara, né? Ele é aliado desses outros dois aqui. Desce e desse. E Itza, salvo... É, é só isso. Basicamente esse cara com esse cara aqui. E aí nós estaremos aptos a fazer core aqui, 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 aqui e aqui. Vem como aqui e aqui. E em todo outro lado aqui também. Ok? Maravilhoso. Vai dar um belo México aqui, galera. Vai ser um México e tanto. Saca, tenta dar um Sail Tiles lá nos stances. É uma certa grande. Vale a pena o começo do game. Cara, vale, mas eu não tô precisando, saca. Pô, é, talvez eu devesse já ter feito, mas, por exemplo. Eu não cheguei a precisar, então. Porque eu não me incomodei. Cara, se é aliado de Mahapahit, tá zoando, pô. O cara aqui virou uma potência naval no jogo, galera. O cara aqui é insano. Olha lá, 25 navios. O cara aqui é muito insano. Um dos piores inimigos pra se enfrentar na parte naval. É muito longe, assim. Tipo, muito ruim mesmo. Inclusive, deixa eu ficar de olho nele aqui. Quando alguma coisa ruim acontecer com ele, a gente tem que aproveitar. Não, a gente tá ferrado. Mas a ideia aqui é enfrentar Brunei. Tomara que o Brunei... É, Brunei não é aliado desse cara, não. Aliado do Sulu, que é uma nação fraca aqui. Essa nação aqui eu não conheço. Esse cara aqui. Você tem 8 navios, ok? Você tem 22 navios. Uau. Brunei também não tá de brincadeira, não. Tudo, tudo, reinforcement speed. Não é ruim, tá? Os banners, eles precisam de reforço. Não é nada ruim. De reinforcement speed. Mas não é necessário também, por enquanto. Ah, eu preciso muito construir navios. Preciso de TEC 9, tá? Eu preciso muito de TEC 9. TEC 9 e daí nós precisamos fazer alguns kerracks. Pelo menos 2, pra gente ter o mínimo aqui, né? Ter o mínimo. Ah, tem 319 pontos lá. Deixa eu ver uma coisa. Quantos pontos eu preciso fazer core? Ah, conseguiu vir ali pra cima, de alguma forma. Quem é você? Tuzou o whatever. Cara, quem é você? Na real. Esse cara aqui conseguiu subir pra lá. What the fuck? Eu aperto aqui pra dar apoio. A gente vai pegar esse forte aqui. E até onde eu me lembro, por aqui tem outro forte, galera. Deixa eu até aqui. Aqui em cima, ó. Bem nesse lugar aqui tem um forte. Nível 2 aqui, inclusive. Ah, e aí, Portugal? Hello there! E aí, meu querido? Então, cara. É nóis, meu querido. A China tá sem tropa? Tá, cara. Eles estavam quase explodindo sozinhos. Olha só. Eles estão quase explodindo sozinhos. Acabaram de declarar guerra em... Ah, em Tau agora. Aí o Tau, ó. Cara, Ming, você vai explodir sozinho, cara. Eu tô falando, galera. Ming vai explodir sozinho. Eu não fiz nada. Cara, cadê os soldados desses caras, né? Ah, eu declarei em você. Então, tem que fazer tratado de paz separado com esses caras. Aqui eu faço core? Faço, faço, faço. Ah, eu vou ter que dar um jeito de... Cara, relaxa. Relaxa que vai dar certo. Tá de boão ainda. Essa guerra aqui contra a Eita, ó. Ele ainda ganha. É bem sossegado pra Ming. Em teoria, né? Em teoria é sossegado pra Ming. Ah... Daqui a pouco a gente sepancar ele. O cara tá se matando sozinho, né? Nem tô precisando fazer nada, então. Ah, por que que você... Você não quer se entregar mesmo? Beleza. O que que acontece, galera? Agora eu preciso, de fato, dos meus tratados aqui. O primeiro tratado é com esse cara. Isso aqui, isso aqui. Eu consigo fazer sígio. O restante, não. Tá vendo? Então, o tratado de paz com esse cara é isso. Não adianta eu querer pegar mais. Porque, basicamente, mais do que isso aqui, eu não consigo fazer sígio. Então, pra mim, tá tranquilo, tá? O primeiro tratado de paz é esse. Não consigo fazer sígio nessa parte central. Fazer sígio, não. Perdão. O que 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 eu tô falando, galera? Fazer core pra aquele cara voltar. Preciso fazer dois tratados de paz aqui, bem próximos um do outro. Antes de mais nada... Ah, não estou com problema de coisa, não. De eu ver que essa galera tá se matando ali, ok. Deus do céu, que demora. Caribbean Sea. O cara morreu bem na hora, obviamente. Não! Não foi isso. Esse tratado é esse. E o seu tratado é isso aqui. Eu não consigo fazer core, eu acho. Eu vou pegar também. Mas eu acho que eu não consigo fazer core nisso aqui, não. Quase certeza, galera. Quase certeza que não. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. A primeira coisa é... Clicks. Beleza? A segunda coisa é... Por mais que eu perca pontos, galera... Por mais que eu vou perder pontos aqui no processo... Pra fazer isso. Eu vou vir aqui nesse cara. Grand Province. Toma isso aqui. Ah, porque você não deu essa província? Porque eu quero, tá? Eu preciso fazer borda com o Chagatai... Pra eu conseguir declarar guerra nele. Não, eu não consigo, tá? Uou, o Timuris tá sendo espancado ali. Por isso que eu não vou entregar aquela província lá. Lado ruim. Eu ainda não consigo fazer... Ah, eu consigo? Não, eu não consigo. Pera, que província é essa? Exatamente o que eu falei que não ia dar, né? Ok. Aqui tem risco. Então, o que a gente faz? Aumenta a autonomia. Porque eu realmente não quero ter que lidar com isso. Beleza, galera. Agora vem um Super México aí, viu? Agora vem um Super México aí, meus queridos. A gente vai segurar pontos registrativos. Poderia pegar pra pegar Manpower Recovery. Não acho que vale a pena. Ah... Eu preciso da Tech Up. Eu preciso fazer outras coisas. Eu acho um pouquinho mais importante. Tá quase anexando o Yeren. Quase, né? Tá em 50% o negócio. É maravilhoso que nosso barquinho chegasse aqui logo. Barquinho, você consegue voltar? Se você conseguir, vamos voltar, cara. Enquanto isso, a gente invade esses caras aqui. Cara, de alguma forma a gente tá fazendo dinheiro aqui. Não sei exatamente porquê, mas a gente tá. Tendo que meu negócio tá aqui ainda. Oh, crap. Eu preciso de uma unidade aqui pra explorar esse lugar. Vou criar uma unidadezinha aqui. Colocar meu explorador. Não deve explorar. Velho, não. Assim, não. What the fuck? What the fuck? Sério, o jogo pegou pra me trollar hoje. É que tá, né? A gente vai transferir a capital pra cá mesmo? Será que é melhor transferir pra Beijing? Beijing é uma capital bem mais pomposa, né? Vamos pilhar esse cara. Vamos pilhar esse cara, vai. Acho que pilhar esse cara é uma boa ideia. Eu não tô pegando província nenhuma, tá vendo, galera? Isso aqui é de propósito. É porque isso aqui tá sendo meu banco, entendeu? Coreia, por enquanto, é meu banco. Ela me financia. Velho, muita zoeira, né? Fala sério. Vai pra lá, formiga. Vem. Ok, só vai. Flora aí pra gente. Esqueça aquele cara ali agora. Oh, não. Step, não. Não, 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 não. O cara, eu trato com carinho, né? O cara... Deixa eu te falar, viu? Não, sério que é um cara 142. Puta que pariu. Meu Deus do céu, que horrível. Pelo amor de Deus, transforma o cara em general, hein? O cara é horrível. Menos um diplomata de Reputation. Yes. Exatamente o que queríamos. Exatamente o que precisávamos. Eu vou fazer esse cara de subjeto. Pelo amor de Deus, para. Vamos lá. Vamos distribuir Royal Marys aqui. Me tornei uma Great Power? Pera aí, eu não sou... Não sou coisa de Ming mais? Ming me dispensou? É nóis, Ming. É nóis, Ming. É nóis, Ming. Take the mandate. Take the mandate. Take the mandate. Ming seus 72K de fucking exércitos. Com ideias de influência e econômicas. Eu deveria ter feito um forte aqui, ó. Nessa província. Mas, whatever. Não vai dar tempo mais, tá? Não vai dar tempo mais. O fato é, eu preciso declarar a guerra em Ming. E meus barcos estão me trolando lá do outro lado do universo, né? Outra coisa que eu deveria esperar também é até 507. Que todos esses cores aqui fossem feitos, né? Para a gente não ter problemas em dar spawn aqui no México. Dando spawn no México, eu estou feliz. A gente teria que descer aqui para dar spawn no Peru? Sim, teria. Só que bater em Ming é mais legal, né? E agora eu vou acompanhar esse cara aqui, né, galera? Eu não sei exatamente por que isso está acontecendo, galera. Antigamente funcionava, tá? Agora vai saber lá o porquê que não está funcionando. Whatever, só vamos embora. Toda vida eu fiz dessa forma que eu estou fazendo. Agora o jogo resolveu que não funciona mais. O cara está hashtag chateado, problema dele. Nossa, os custos aumentam consideravelmente. Bom, talvez não seja tanto problema dele, não. Talvez o problema seja meu mesmo. Manpower, recover speed, menos 30%. Assim, é uma ótima hora de acontecer isso. A gente não vai declarar a guerra em Ming mesmo? Ah não, pera, a gente vai, né? Esses caras aqui devem ter o quê? 50 anos que os caras estão aqui. Ah, Nomad Fears, ok. Eventozinho aconteceu. Meu líder de 2 de Siege resolveu me deixar, porque faz sentido. Ninguém ainda tem grana, porque ele está pagando por todos os fortes dele. Interessante ter mais um canhão. É interessante ter mais um canhão. Seria interessante ter mercenários. Só que eu não gostaria de acabar com o meu arm profissionalismo ainda. Então, o que eu vou fazer é criar alguns regimentos aqui. Vamos lá dar um jeito naquilo lá, galera. Porque perder 10 prestígio ou 50 pontos militar? Por que não perder 10 prestígio? Prestes a guerra contra mim. Oh, não. Não peguei o negócio à frente do tempo ali ainda. Não é para você estar sofrendo. Tem 26 regimentos aqui. Exatamente 26, que é o que pode ter aqui. Por algum motivo, o Supply Limit diminuiu. Ninguém sabe explicar como ou porquê. Não sabe dizer que ele diminuiu. Nunca vi isso, galera. Sinceramente falando. Agora é hora de fazer nossos exércitos. 2, tem 12 aqui. E nosso Witch é quanto? 25. Falta 13. Eu tenho mais que 13 aqui? Está tranquilo. Cara, que orgulho. Que trabalho bem feito. Esse aqui é o único lugar que não vai dar, né? Mas olha esse tique mensal, galera. It's time, galera. Uh! Tem um ponto. Ming está em Kotec. Eu posso clicar aqui e ganhar 10 de moral. Posso clicar aqui e ganhar 10 de moral. Manpower Recovery Speed. Yes! Vocês acharam que eu não lembrava disso, né, galera? Vocês acharam que eu não lembrava disso, né? Nossa, que cara insano, credo. Que cara insano. Sussa da montanha russa. Sussa da montanha russa. Boa. Podemos ativar ainda a Golden Era para mais 10 de moral. Só que, sinceramente, cara, nem acho que precisa. Vou até mostrar para você. Olha a diferença grotesca de moral. Quase um ponto de moral. Isso porque eu nem contratei nossa arma secreta aqui, ó. Moral of Arms. Vaca, você vai contratar o cara da Moral of Arms agora? Não, tá doido? Não tem grana para isso, né? Mas... Mas daqui a pouco a gente vai. Só que, galera, save the game. Eu vou... Eu vou dar aquela segurada aqui. Eu vou encerrar a live de hoje por aqui, galera. Eu estou bem cansado. E a guerra contra a Ming aqui vai exigir um pouquinho. Amanhã vai ter live de novo. Só que eu não sei se a gente vai jogar Hearts of Iron ou Europa. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai acontecer.